Diogo, hoje se completam 10 anos do falecimento de um dos grandes ídolos da história do Inter, o atacante Fernandão, capitão nas conquistas da Libertadores e do Mundial. Fernandão também é tratado como ídolo no Goiás, onde começou a carreira. Seria nosso colega, aqui no Sport TV, estava iniciando uma carreira de comentarista e tinha só 36 anos quando sofreu aquele acidente de helicóptero. Esse gol que a gente está vendo aí, o Fernandão estreia no Inter, num Grenal, fazendo gol, vencendo. E esse gol que a gente viu foi o gol mil na história dos Grenais. Quer dizer, ele começou assim com o pé totalmente direito, como um abençoado. Entrou na história do Inter muito pelo título de campeão mundial, claro. Ele tirou o Inter da fila, Libertadores. Ele chega no Inter dizendo que tinha escolhido o Inter por um projeto internacional de voltar a vencer, parecia uma coisa assim de discurso apenas na época, mas de fato aconteceu. Ele se torna um grande líder do Inter não só pelos títulos, mas ele se envolveu com o clube. A esposa do Fernandão, a viúva, do Fernandão, a Fernanda mora em Porto Alegre. O Enzo e o Eloá, os gêmeos, moram em Porto Alegre. Ele tem uma outra filha ainda, a Tainá, que mora lá em Goiânia. Mas os dois moram em Porto Alegre. O Enzo joga no Inter, está emprestado agora para girar. Ele teve um problema no joelho. Joga no Inter, tem 18 anos. É muito parecido com o Fernandão, inclusive, camisa 9, faz gol de cabeça. Enfim, essa foto que a gente está vendo aí, curiosamente, foi a última imagem do Fernandão que eu acabei fazendo, porque por coincidência, uma coincidência incrível, a gente fica falando e tenta entender como é que uma coisa dessas pode acontecer. Essa foto foi tirada num amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá, antes da Copa de 2014, 4x0. Eu estava cobrindo a Seleção Brasileira. Nessa época dos títulos do Inter, eu atuava muito mais fortemente como repórter, eu era a setorista do Inter. Falávamos todos os dias com os jogadores. O Fernandão era uma grande fonte e um cara que gostava de conversar. Ele me reconheceu ali no espaço da imprensa, gritou, chamou pelo nome. Ficamos conversando bastante tempo ali numa grade de proteção. E é assim, isso aí é menos de 48 horas. O Seleção Brasileira foi no dia 13, o Fernandão morreu no dia 7, no acidente de helicóptero. Pouco, 48 horas depois, ele tinha perdido a vida dessa foto aí. É a última foto dele com os filhos. E é muito triste de dizer, porque ele estava, Marcelo, assim, feliz demais com o Sport TV. Ele estava assim, você conversando com ele, você via que ele tinha se achado, sabe? Que ele queria, de fato, ele tinha encontrado algo que ele estava muito feliz. Ele ia comentar os jogos da Copa do Mundo pelo Sport TV. Estava super feliz de finalmente poder ficar com os filhos. A gente viu aquela foto ali, está o Enzo lá com a camisa da Seleção Brasileira ali, não sei se vocês perceberam. Ele não quis ficar em camarote nesse jogo. Ele é uma celebridade lá. Ele quis ficar na torcida, chegou cedo para poder sentar com os filhos. É muito triste ele com 36 anos, 34 anos, né? Tão jovem, perder a vida dessa maneira. Ficou na história do Inter, no velório, no enterro, no Berahil, houve cenas, assim, impactantes para a rivalidade de Granal. Torcedores do Grêmio com a camisa do Grêmio, fazendo uma reverência ao Fernandão. Assim, muito bacana. É um, assim, um grande personagem. Era difícil as pessoas não curtirem o Fernandão. Claro que depois da morte, você sempre, pode ser, que tenha sempre um olhar mais positivo, né? Isso acontece muito. Mas é muito difícil achar pessoas criticando o Fernandão. Ele era uma pessoa, de fato, assim, diferente. Não era um cara de origem pobre, né? Ele estudou nas melhores escolas de Goiânia, mas isso era uma virtude do Fernandão. Porque ele era humilde mesmo assim, né? As pessoas gostavam muito do Fernandão. O Rogério Ceni, que é pai de gêmeos também, né? Sempre conta que teve um contato com ele, já virou amigo dele. Era uma pessoa que tinha um trato com a imprensa muito diferente, assim. Ele entendia o nosso trabalho. Se ele não gostasse de algo que a gente escrevia, ele vinha e conversava com você. Não brigava. Ele entendia que a gente não estava ali para brigar com ninguém. Ele sabia o que ele podia dizer, o que ele não podia dizer. Ele tinha uma compreensão diferente das coisas. Se ele estivesse vivo, com certeza, muito provavelmente, ele poderia estar nesse programa aqui conversando com a gente sobre qualquer assunto, né? Se não estivesse discutindo samba com o professor Simas, ele faria perguntas pertinentes. Falaria sobre o futebol em inglês a tarde inteira. E ele era um cara muito preparado. Foi uma perda não só para o Rio Grande do Sul, né? Mas para o futebol brasileiro. É, para nós também, né? Porque ele seria nosso companheiro. Mas é claro que a gente pensa primeiro na família. Então, ficam aqui os nossos sentimentos à família do Fernandão. E foi uma forma de lembrar desse ídolo do Inter, do Goiás, do futebol brasileiro aqui no Redação. Diogo Oliveira, muito obrigado pela... ...